Olá, galera! Aqui é a Rio e fazemos um game divertido pra vocês, meu povo, com Granny Simulator. É isso mesmo, a Granny boazinha, povo. Quem diria que um dia a Granny ia virar boazinha e ao invés de trancar os netinhos dela num quarto e sair dando um taco de beisebol na cabeça das pessoas, ela ia ser uma Granny boazinha e fazer tudo pelos netinhos dela. Pois é, gente. Aconteceu. A Granny é boazinha e a gente tá aqui no Granny Simulator, onde a gente toma conta dos nossos netinhos, né? Que, afinal, a mãe deles, que é minha filha, tá trabalhando muito, não tá com tempo de tomar conta deles e eles vieram passar um tempinho com a vovó. Olha como essa Granny é fofinha, galera. É muito diferente da outra Granny, né? E vocês estão gostando muito desse simulador, então eu estou voltando, que aqui, Renatinha Games, é gostou, voltou. Beleza? E, gente, como a Granny é a nossa avó, eu vou deixar de palavra secreta, avó, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem, avó, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Belezinha, belezura? Comentou a avó, deixou o likezão, se inscreveu no canal, ativou o sinão. Então, bora pro game. Beleza, galera. A gente já fez várias fases aqui, é capaz de hoje a gente conseguir terminar, ó. E agora, eu acho que a gente vai conseguir terminar aqui. Falta pouquinha fase, galera. E da última vez, a gente foi no mercado e levou um almoço muito gostoso pros nossos netinhos. E eu acho que agora a gente vai ter que cuidar do jardim. Bora ver. Ó, é hora de molhar as plantas. Pegue o regador. Beleza, bora lá. Eu acho que essa tarefa vai ser moleza, galera. Muito mais moleza do que dirigir, né? Porque quando eu fui dirigir, eu me lasquei. Mas eu queria tirar uma dúvida, gente. Porque da última vez, a gente deixou os nossos netinhos almoçando. Onde eles estão agora? Vamos procurar. Eles não estão aqui. A moça que ajuda a gente também não tá aqui. Deixa eu pegar aqui o regador. Peguei. Vamos ver se a gente acha. Tá mandando a gente lá fora molhar as plantas. Mas eu tô curiosa. Afinal, tem que tomar conta dos meus netos, né? E eles sumiram. Cadê eles? Ô, meu Deus do céu. Meus netinhos. Onde vocês foram parar, meus netinhos? Onde vocês estão? Meu Deus do céu. Será que eles foram passear com a moça que trabalha aqui, gente? Porque, ó só. Eles não estão aqui, não. E eu acho que essa casa só tem um andar. Onde eles foram parar? Será que eles vão me ajudar a molhar as plantas? Ô, meus netinhos, vocês fugiram de mim. Cadê vocês? Gente, eles sumiram. Será que eles estão aqui no banheiro tomando banho? Não. Eita, Lele. Eu acho, já sei. Que eles devem ter ido comprar mais doce no mercado. Junto com a moça que trabalha com a gente. Porque eles sumiram. É melhor eu regar logo as plantas pra ver se eles aparecem logo, né, galera? Eles não estão aqui. Vamos regar essas plantinhas tão bonitinhas. Beleza? Ué. Beleza aqui. Olha que top, gente. Essa granila é muito fofinha. Olha lá. Regando as plantas. Galera, essa missão foi muito molezinha. Então, dá tempo da gente fazer outra. Bora pra próxima missão. Olha lá, olha lá qual será a nossa próxima missão. As crianças... Ah, olha onde as crianças estavam, gente. As crianças estão esperando no carro. Levem elas pro parque. Gente, elas estavam tão ansiosas que elas estão esperando no carro desde a hora que eu fui coisar as plantas lá, gente. Só que eu tô com medo, porque vocês viram o que aconteceu da última vez? Quando eu fui andar de carro, né? Teve um pequeno acidente com a Granny, mas vamos ver se agora a Granny vai conseguir levar os netinhos, porque com os netinhos a gente vai ter que ir com muita calma. E vamos levar eles no parque de carro. Vamos lá, né? Vamos lá, Granny. Devagarzinho, hein? Não vai se lascar e ter um acidente com os seus netinhos, hein? Ô, meu Deus. Granny, tu tá do lado errado da rua. Ah, minha Nossa Senhora. Agora eu não tô enxergando direito, não. Tô enxergando muito mal. Preciso do meu óculos. Gente, eu acho que o caminho é o mesmo pro mercado que a gente fez da outra vez. Ó. E aqui tem aquela lanchonete que a gente passou, que é a lanchonete do frango. Eita, a Granny não bate, não. A Granny tá preocupada, né? Agora dá pra dar uma acelerada, Granny. É reta. Olha que legal. Dá pra ver os netinhos no carro. Ô, netinho, apertem os cintos que eu vou acelerar. Calma, Granny, calma. Calma. Meu Deus, não tem como frear. Eita, Lele, que a gente... Eu tô com medo da gente jogar o carro da ponte, galera. Será que isso é possível? Acho que não, porque tem mais... Tem mais... Tem uns... Umas muretas, né? Vamos ver. Ai, eu acho que a gente já tá chegando. Ah! Cuidado, Granny! Ô, meu Deus. Vai, Granny. Chegamos, chegamos. Chegamos e eles já foram empolgadões lá pro parque, galera. Olha lá. Que alegria. A Granny olhando de longe. Encontramos nossos amiguinhos no parque. A Granny digeriu... Digeriu não, né? Ela tinha... Meu Deus. Dirigiu bem. Ela não digeriu. Ela não comeu. Ela dirigiu bem, gente. Não tivemos nenhum acidente. Mas eu fiquei curiosa do que a gente vai brincar no parque. Então, a gente vai continuar aqui, que a gente ainda tem mais tempo de completar aqui. Bora pra próxima tarefa de Granny. Olha lá. Os pais estão em casa agora. Pegue as crianças e leve elas para casa para que todas possam passar um tempo em família juntos. Adorei, gente. Mas meus netos nem brincaram direito. Cadê eles? Eles já estão no carro? Gente, nem deu pra brincar. Foi todo mundo embora. Que lasqueira. Vamos lá, então. Beleza. Os pais chegaram. Ô, gente. Já vão levar meus netinhos embora. Nem deu pra curtir meus netinhos direito. Gente, coloca aí embaixo. Eu fiquei curiosa agora pra saber o nome da avó de cada um. Quero saber aí o nome da avó de cada um. Beleza? Vamos lá. Os netinhos já estão no carro. E eu acho que espero não ter nenhum acidente. Vamos lá. Eita, que tô acelerando tanto. Tô acelerando tanto que tá dando fumacinha no carro, galera. Fumacinha. Vamos lá. Vamos, Granny. Os pais já chegaram. Eles querem logo encontrar a família. A Granny tá com medo, gente. Porque eu não sou muito boa nessa direção. Eita, Granny. Cuidado. Ô, meu Deus. Gente. Que susto. Eu achei que o carro ia cair no mar. Minha nossa senhora. Imagina o acidente que ia ser. Eita, não tô conseguindo dar ré. Meu Deus do céu. Imagina o acidente que ia ser. Ai, Renatinha, dar ré. Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Ai, mamãe. Ah. E agora? Ué. Galera, eu perdi a missão porque o nosso carro simplesmente voou a ponte. Caiu no mar. Eu matei geral. Pra vocês verem como eu sou péssima motorista. Vamos ter que dar um retry aqui pra gente jogar de novo. E eu espero levar meus netos sãos e salvos pros pais. Bora lá. Galera, que péssima motorista que eu fui, meu povo. Calma aqui agora. Eu vou com muita calma nessa hora. Eu acho que tava... É porque eu tava sem óculos a Granny, né? Ela precisava dos óculos de direção dela. Meu Deus do céu, gente. Que lasqueira. Não é fácil dirigir aqui não, hein, véia? Ô, lasqueira. Morreu todo mundo afogado. Que que é isso? E os pais tudo esperando em casa. Ô, meu... A véia também dirige rápido, como se não houvesse amanhã. Ó. Meu Deus do céu. Mas a véia é você, Renatinha. Você que dirige mal. Ó, tamo conseguindo, galera. Agora eu acho que é uma reta. Acho que não tem erro. Então a Granny pode dar uma acelerada. Pra gente chegar em casa. Afinal, os pais estão esperando... Eita! Que pera. Calma, calma. Calma, Renatinha. Essa curva daqui, ó. Eu não quero morrer. E essa curva é difícil. Vamos lá, vamos lá. Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo chegando. Lá, 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 lá. Ué, cadê a casa? É aqui. Ué, o que que acontece? Ah, eu tenho que ir pra lá. Ó, meu Deus do céu, Granny. Imagina os pais vendo você dirigir assim, galera. Ah, minha Nossa Senhora. Vamos lá, vamos lá. Aê! Finalmente, ó, os pais em casa. E eu acho... Eu acho não, galera. Vamos ter tempo de fazer a última tarefa aqui na casa da nossa vózinha. A gente já fez muita coisa hoje. Fomos pro parque. Morremos afogados. E vamos ver o que que a gente vai fazer agora. Bora lá pra próxima tarefa. Bora lá. Última tarefa do dia. E a nossa família está ficando entediada. Vamos ver TV e se divertir. A gente podia jogar um jogo, né, gente? Qual jogo que vocês gostam de jogar em família? Tem muito jogo legal, tipo, adivinhação, de mímica. Ô, meus netinhos. Ô, minha filha. Ué, cadê? Ó, tá aqui. A minha filha. Os meus netinhos. Ai, o pai tá ali do lado. O pai é tão igual ao filho. Aqui, galera. O pai é tão igual ao filho que eu achei que eram dois filhos ali. Ô, minha nossa senhora. Minha netinha. Minha filha. O que que vocês querem fazer? Eu pensei da gente jogar, tipo, um jogo de mímica. Mas, o jogo mandou a gente ver TV. Bom, como o jogo mandou a gente ver TV e a missão é ver TV. Gente, olha quanto tempo tem pra uma missão tão simples. Nove minutos. Eu acho que eu vou ligar a TV pra ver se vocês ficam felizes. Afinal, tá todo mundo tão entediado. Então, vamos ligar uma TVzinha, meu povinho. Opa, cadê? Beleza? E, finalmente, galera, a família feliz vendo TV. Ó, que top. Galera, terminamos por aqui hoje. Mas, se vocês deixarem muito like, a gente volta aqui no Granny Simulator. Porque ainda tem algumas fases pra gente finalizar o jogo, galera. Mas, tem que deixar muito like, galera. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E, nos vemos no próximo game. E, nos vemos no próximo game.